Salve rapaziada, ô meu, vamos bater um papo daquela sacolada que a gente meteu nos moranguete caganeira no futebol sétimo, não vou dizer pra ti, que eles tremem pra nós no profissional, todo mundo sabe, agora tremendo no futebol sétimo, batam tremendo em todo lugar, que sacolada meu, pacote, e o dog 10 ainda tirando onda, tivemos que fazer um gol pra eles, é isso aí ô dog 10, ô Douglas, subiu galeria, ó, tu tá com moral na galeria, eu vou dizer pra ti mano, se tu quiser a gente mete uma campanha na internet e tu farda fácil no meio campo do Grêmio, mesmo meio acima do peso, meio veinho, curte um foguetão também, farda, farda tranquilo no meio campo do Grêmio, só tapa na negra aqui, e nós estamos precisando, eu digo mais pra ti, tem lugar no time principal do Grêmio, e tirou onda, ganhou pacotão nos moranguete caganeira, subiu galeria, o dog 10 tá com moral com nós, e digo mais pra ti, só os gurias, né mano, as gurias, com o Leandro Grenalzinho ali, as gurias, não dá pra perder a Grenal, os moranguete caganeira, gurias, mas é pra ti, tu sabe, são das nossas, mas não dá pra perder a Grenal, pras moranguete caganeira, sabe que eu tava meio que de relance, quando vi a goleira tomou, ele pirou, eu, o Paulo Vítor de novo não, frangueiro no meio das pernas, que eu olhei o calção, né, tava meio que eu tomei um latão gelado, eu olhei o calção, apertadinho, mas caldinho, Paulo Vítor de novo não, mas daí elas guriam, com calçõezinho mesmo, né, curtinho, apertadinho, mascando, babalô, alô Paulo Vítor, passar na Grêmio Mania lá e pegar um calçõezinho, xexê, mano, se eu bem que na real, eu acho que agora, se Deus quiser, tu não vai jogar mais, na real, né, tá na hora de dar o lugar pros guris no ovo aí, seguinte, tomar um vai na venda, vai com os teus, e no mais, mano, eu vou dizer pra ti, é tudo nosso e nada deles, moranguete caganeira, eu sei que tu treme, antes morto que vermelho.